Sempre esse movimento, uma grande dica gente para quando você for tocar paleta alternada alternada é manter sempre três notas por corda porque facilita a padronização da paleta né Sempre esse padrão, quando eu começo na corda 5 eu começo com a paleta para baixo Então eu faço Se eu começar na corda 4, uma nota paleta, uma nota dedo Então vai assim Pode fazer aqui Começa a trazer uma sonoridade muito legal Eu não estou falando aqui gente de improvisação ainda Estou ensinando vocês a caminharem Para quando a gente começar a pegar a parte dos solos mesmo É muito importante que essa parte seja muito bem resolvida Três notas por corda para a gente poder paletar bem Então a primeira ideia é essa aqui ó Seguindo comigo aí na tablatura Aí subiu direto Música 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 Se você estudou as primeiras aulas vai saber que vai fazer isso aqui fácil Desenho de pentatônica Música Então vamos fazer ó Salto de sexta e sétima Música 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 Sempre liga as paletas aqui ó Música Música Vamos lá ó Eu faço aqui ó Música Sempre que eu trocar de corda eu vou Música Ligar a paleta né Juntar as paletas ali para dar o sweeper ó Música Música Beleza? Da terça né Que é o meu Mi bemol Música A primeira parte da frase é isso aqui gente ó Música E a gente vai cromatizar Andar de meio e meio tom iguais nas duas cordas ó Música E a gente vai agora ver isso aqui ó Música 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 Chegando aqui nesse Mi eu dou um slide até o Ré e toco a pentatônica, continuo tocando a pentatônica de sol Música 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 Voltei na pentatônica, vamos lá então pessoal para nossa primeira ideia, que é a pentatônica menor Ok, vamos lá Música Música Agora os mixolídio Música Música E a gente vai improvisar em mi maior Tanto na pentatônica maior, tanto na diatônica maior E tudo que a gente viu até agora Só que quando a gente quer criar um efeito blues A gente toca uma pentatônica de mi menor em cima do mi maior Criando uma intenção blues, por exemplo Um band vai definir o teu solo Se ele é realmente bom ou não Um band mal dado, ele vai acabar com o seu solo Agora um band de verdade, ele vai levar teu solo pra outro lugar Eu lembro do BB King, de assistir coisas do BB King Que ele fazia uma nota com aquela vibrada bonita dele Nossa, parecia um tiro, né? O band é esse movimento É o mesmo movimento que você dá o band Você vibra Então, ó O meu dedo, vocês vão reparar que ele não mexe O dedo não mexe Né? Olha, o dedo não mexe O que mexe é isso aqui, ó Ó, isso aqui tá parado Esse movimento aqui Que é o que faz o que eu preciso O que faz 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 o que Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma